O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta quarta-feira, dia 20 de julho. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O deputado Georgiano Neto, do PSD, destacou suas principais ações como parlamentar em 2016. Nesse semestre, no terceiro semestre do nosso mandato, nós temos dado continuidade às ações que nós temos priorizadas desde o início, em fevereiro de 2015. Nós temos tratado principalmente na defesa dos interesses da juventude piauiense, com relação à problemática existente na UESP, nas melhores condições para os estudantes da UESP e também para os professores, melhores condições de ensino, transmissão de conhecimento. A conservação das rodovias estaduais também tem tido uma preocupação muito forte no nosso mandato, principalmente pela manutenção e conservação dessas rodovias, para dar uma melhor trafegabilidade e também segurança para os usuários desses meios de locomoção. Além disso, nós temos tratado a problemática do funcionalismo público estadual, principalmente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí, com relação também ao piso salarial dos assistentes sociais aqui no Estado do Piauí. Então, nós temos buscado fazer um mandato plural, atuando nas mais diversas áreas, mas respeitando, acima de tudo, a confiança e valorizando os interesses do povo do Estado do Piauí. O deputado Fernando Monteiro, do PRTB, analisou de forma positiva os trabalhos na Assembleia Legislativa no primeiro semestre deste ano. A Assembleia Legislativa cumpriu, como era de se esperar, com o seu papel, com a sua responsabilidade neste semestre. Todas as matérias enviadas pelo Poder Executivo foram exaustivamente examinadas pelas comissões técnicas e pelo plenário, bem como as proposições dos senhores deputados, como requerimentos, como projetos de leis, audiências públicas. Então, a Assembleia usou de todas as suas prerrogativas no sentido de prestar uma contribuição à sociedade piauiense. E, a bem da verdade, nós temos que também esclarecer que o papel que nos deputados, ele não se restringe tão somente aqui ao parlamentar. Aqui ao parlamento, mas também a assistência pessoal aos seus municípios, na captação das ansiedades das suas lideranças. E isso todos os deputados fizeram. Nós estamos no ano eleitoral, o que exige muito também a nossa presença dos municípios. Em seu primeiro mandato, na Assembleia Legislativa, o deputado Francis Lopes, do PRP, faz um balanço de sua atuação como deputado estadual na primeira metade do ano. A gente colocou vários requerimentos, principalmente para recuperação de estradas. Dentre eles, tem um que eu considero muito importante, que vai de Eliseu Martins até a divisa com a Bahia, para fazer, para que o governo possa estar fazendo o DENIT, possa estar fazendo o acostamento. É uma estrada muito perigosa. Outro foi o projeto de reuso da água. Também esse está aqui na Assembleia. Está nas comissões, a gente está esperando aí. E teve algumas aprovações. Tem o projeto também de palestra nas escolas, que está em andamento aqui. Eu estou aprendendo com cada deputado aqui, cada colega, cada amigo, está me passando uma informação diferente, muito importante para a nossa vida política, para a minha vida política. Então, eu acredito que, no geral, apesar da crise, apesar dessa seca que a gente está atravessando, foi muito bom. Quero destacar que, por onde a gente passa, as coisas que são mais reivindicadas são a luz para todo. É a luz para todos nas comunidades. Tem muita gente ainda no estado do Piauí. Eu até vou ter uma conversa novamente com o presidente da Eletrobras, para que a gente se volte mais para isso. Eu acho que nós temos que cobrar isso, apesar de a gente ser da base do governo, mas nós temos que cobrar para o próprio governo insistentemente nesse ponto, bater nesse ponto, porque é um problema muito sério a falta de energia no estado do Piauí. O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até a próxima. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Assembleia em Foco.